Hora da nossa dica feminíssima e pra quem é fã de um bom churrasco como eu, tem que conhecer o Quintal de Casa. O Quintal de Casa tem as melhores carnes pra churrasco, fica localizado em Cachoeirinha, mas tem serviço de delivery aqui em Porto Alegre, nas imediações, e tem um produto incrível, super selecionado, o atendimento é nota mil e o churrasco então fica maravilhoso. Tudo pro seu churrasco você encontra no Quintal de Casa.